E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ontem eu postei um vídeo aqui no canal reagindo a torcida do Porto, do Sport e do Benfica. E teve muita gente pedindo pra mim ver a do Vitória, Guimarães e do Braga. E é impossível ver todos em um vídeo só, tanto que ontem quando eu gravei eu avisei vocês. Galera, eu sei que tem muito mais clube com torcida foda, porém eu só tava reagindo aos três. Então hoje eu vou reagir a torcida do Vitória, Guimarães e do Braga. Como são só dois times que eu vou reagir hoje, eu vou tentar ver dois vídeos de cada, beleza? Antes segue o Instagram na descrição, ThiagoLeonelTix. Segue lá que é muito importante, eu vou te dar 10 segundos pra você seguir eu. Seguiu já eu aí? Então bora reagir, o primeiro vídeo que a gente vai ver se chama Um dos momentos mais arrepiados da final da Taça de Portugal, que é a da torcida do Vitória Guimarães. E gol! Eu não sei se é hino ou se é uma canção deles, tá? Mas eu sei que é do Vitória Guimarães. A bandeirinha do White Angels, eu sei. Ah, lembrando, eu tô com a camisa do Santos, mas eu sou torcedor do Corinthians, tá? É que eu treinei no Santos, não sei se é alguém comigo. Bastante de gente, velho. Nossa, que linda a música, velho. Vim da Índia para te apoiar. Olha que da hora a bandeira do cara, vem da Índia. Mano, eu acho muito bonito o time que é preto e branco, velho. Torcida preta e branca, tudo. Que lindo, mano. Vamos ver outros vídeos também, que eu vou trazer dois vídeos de cada. Esse primeiro vídeo aqui que a gente viu é do canal Guimarães Digital, vai estar o link na descrição. E agora vamos ver outro vídeo do Guimarães que eu abri aqui. E, cara, eu abri esse vídeo, na hora que eu vi, eu falei, mano, tem que trazer pra vocês. Tem só um minuto, mas eu acho que vocês vão curtir. Então, go! Olha o tanto de gente. Pulando junto. Eu não sei se foi no mesmo estádio. Eu acho que foi no mesmo estádio, né? Porque a torcida rival tá aqui no canto, ó. Vai ter sido a final, né? Eu acho que é o mesmo estádio. Tanto que vocês estão vendo quem está gravando É a torcida adversária, né? Quem está gravando, que está aqui no canto. Acabou. Ah, é curtinho daqui. Eu falei pra vocês que iam curtir, mas eu achei da hora de ver, porque é o hino do Vitória Guimarães. Eu acho que é, tá? Se não for, perdão. E agora vamos ver da torcida do Braga. Eu sei que os dois, quando se enfrentam, o Vitória Guimarães e o Braga, é um derby que se chama Aminho, né? Alguma coisa assim. Eu pesquisei um pouco pra ver. Eu acho que é esse o nome. Então vamos ver o primeiro vídeo, que se chama Força Braga, no canal Canto das Torcidas. Provavelmente alguma música da torcida tem um minuto. Então, gol. Canto das Torcidas. Só que... Por que bonito estádio. Vence por nós. Tá todo mundo cantando É curtinho a música Por isso que tem um minutinho Os caras até Dentro da arquibancada Ah é curtinho esse vídeo Mas eu separei outro vídeo tá Fica calma torcida do Braga Tem outro vídeo aqui que eu separei O segundo vídeo que eu separei aqui do Braga Se chama Ultras SC Braga do canal Ultras Braga Provavelmente deve ter vídeo melhor de cada torcida tá Não tem como eu saber porque o React É o primeiro contato que eu tenho com o vídeo Então não dá pra me assistir os vídeos antes E escolher pra trazer pra vocês Porque aí não vai ser uma reação de primeira vez assim né Então eu tentei trazer os que eu achei Que deve estar bom E agora vamos ver o segundo tem mais de um minuto E gol Olha que bancada a zona Ah pode ter sido a torcida do Do Braga né Na final da caça lá Que era vermelha também né Eu não sei quem que era que desabriu o encontro Lotado o estado Lotado Só que ó Eu vou entrar no clima A galera começou a pular né Nossa que foda Olha o guarda aí Acabou Ah é curtinho então né Os dois vídeos são curtos Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que eu não sou torcedor De nenhum time de Portugal Eu amo futebol Então eu acho muito da hora Essa paixão que a galera tem Pelos times tá Eu gosto de ver isso Eu gosto de ver as torcidas Comemorando de todo o time Então é isso que eu gosto De ficar assistindo Eu achei muito foda também A do Braga E a do Vitória de Guimarães Apesar de ser De serem times Entre aspas né Menos conhecidos Menores em Portugal Mas tem duas torcidas Os dois tem torcidas também Muito apaixonadas E que fazem cara Uma festa foda Vocês viram aí o vídeo Então parabéns Porque eu achei muito da hora Os dois né São meio que rivais Eu acho que são rivais né O derby do mil Eu curti Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de me seguir no Instagram Tiago LeonaoTix Comentem aí Mais vídeos que vocês querem que eu traga Mais react De qual time que vocês querem que eu veja Tá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que os vídeos que eu separei É os que eu achei que poderia estar melhor Tá Se tinha vídeo melhor ou algo do tipo Sempre tem algum vídeo melhor Mas desculpa Não tem como eu assistir antes Senão não vai ser react Espero que vocês entendam E até o próximo vídeo Instagram na descrição E tchau